Música E vozes no ar que estamos a cantar E chumir o trem do amor Ao meu eterno rei Ao rei me cantarei Meus olhos vão te ver A praia celestial Vezes e salvo sou E caminhando flor Ao meu perigo eterno rei Por sinto essa falta É feliz que me cantarei O mundo se encarar Porém nas lindas E o rei me cantarei Os santos mistérios me honrar Ao meu eterno rei A leve cantarei Meus olhos vão te ver A praia celestial Feliz e salvo sou E caminhando flor Ao meu perigo eterno rei Gloriosa será O rei me cantarei O rei me cantarei Meus olhos vão te ver A praia celestial Feliz e salvo sou E caminhando flor Ao meu perigo eterno rei A leve cantarei A leve cantarei Amém. Amém.